Lembrar Casais de namorados E as cordas de um violão Cantando em tom plangente Aqueles velhos madrigais Sonhar, deixe-me sonhar Lembrando aquele amor Fulgais Uma sombra em volta na penumbra Por trás da vidraça Faz um gesto longo e deixeio de graça Imagem de um passado que não volta mais Tão somente uma recordação Restou daquele grande amor Daquelas noites de luar Daquela juventude em flor Hoje os anos correm muito mais E as noites já não tem calor E uma saudade imensa Só é tudo quanto resta ao velho trovador O que é a sua vida? O que é a sua vida? O que é a sua vida? Sonhar, deixe-me sonhar Lembrando aquele amor Fulgas Uma sombra em volta na penumbra Por trás da vidraça Faz um gesto lânguido e cheio de graça Imagem de um passado Que não volta mais